E aí pessoal, beleza? Então, vou fazer um voozinho aqui com o Mavic Mini, tá? Tô numa área aqui de festas, onde que é feito show, na cidade de Uberaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Essa rodovia que vocês estão vendo aqui do lado, é uma rodovia que dá acesso para a cidade de Uberlândia, tá? É, Uberaba e Uberlândia são 100km, isso aqui no Triângulo Mineiro. A intenção é ir naquela indústria, lá na frente. Olha só, aqui ao lado direito parece que tem alguma coisa, não tô sabendo o que é. Primeira vez que tô fazendo esse voo por aqui. Tô com o Mavic Mini tem uma semana e a gente tá gostando, viu? Nada a reclamar por enquanto. Ó pessoal, a gente tá vendo essa empresa aqui na frente. É o nome de Kazem, dá pra ver lá em cima. Kazem. É uma empresa com bastante contêiner, aqueles contêiner de transporte de navio. Interessante, não sei o que essa empresa faz não. Vamos sobrevoar aqui por cima aqui. Tá, olha, bastante carro aqui embaixo, ó. Carro, tem alguns contêiner. Tem uma empresa lá em cima que chama Sertrim. Também não sei, prometo voltar aqui e fazer um voo com mais detalhe. Olha, bastante carro. Bastante carro mesmo. Não sei se é de alguma concessionária. Não sei pessoal, não conheço. Realmente não. Olha só que legal. Bastante carro, viu? Tem alguns caminhões, maquinário antigo. Beleza pessoal, isso aí. Já tô voltando aqui, tá? É só um voo teste mesmo. Tô lá naquele segundo campo, tá? Tô lá naquele segundo campo, tá? Isso aí praça.